Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. A cidade de Sapiranga receberá a primeira etapa do circuito de trilhas Trail Estações no dia 26 de março. O percurso incluirá corrida e caminhada por trilhas até o topo do Morro Ferrabras. Serão 300 vagas pelo valor de R$ 55,00 através do site sprinta.com barra Corrida de Sexta. A atividade não é competitiva e haverá trilhas demarcadas para cada nível de dificuldade. Mais informações e notícias sobre o evento em facebook.com barra Circuito Trailer Estações. Atenção emissoras que fazem parte da RCT.com barra Irmãs. Atenção emissoras que fazem parte da RCT.com barra Irmãs. Este empresário de Brasília teve acesso ao empréstimo há um ano e diz que ganhou um fôlego. O dinheiro foi aplicado na ampliação dos equipamentos do restaurante e na contratação de funcionários. Expandimos a nossa equipe aqui também, em torno de 50% a mais de contratação nesse período. Então, assim, para a gente foi uma ferramenta essencial para a sobrevivência e para a expansão do nosso negócio. Érica era estagiária e foi efetivada. Reconhecimento do meu trabalho, né? Eu achei bastante legal. No último ano, foram assinados pelo Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT, Proger, mais de 257 mil contratos de operações de crédito no Brasil, responsáveis pela manutenção e a criação de mais de 95 mil empregos diretos e indiretos. A maioria desses empregos está nos setores de turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. Entre julho de 2016 e junho de 2017, o programa destinou quase 5 bilhões de reais em crédito. Estudos do Ministério do Trabalho demonstram que, depois de um ano, as empresas que tomam crédito pelo Proger tem, em média, um estoque de empregos 7% a mais em relação às empresas que não se beneficiaram do programa. Ao final de 48 meses, esse percentual pode chegar a 13,6% em determinados empreendimentos. Em 2015 e em 2016, o Brasil perdia uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos na faixa de 3 milhões de postos de trabalho negativo em apenas dois anos. Em 2017, esses números estão diferentes, porque nós recuperamos uma média de 30 mil postos de trabalho por mês e já estamos com um estoque positivo de 164 mil postos de trabalho. Mais 46 unidades de pronto atendimento vão receber recursos federais para custeio. Essas unidades estão localizadas em 43 municípios de todo o país e vão receber mais de 93 milhões de reais por ano. Elas se somam a outras 155 que também recebem recursos federais. O prefeito inicia o funcionamento, nós fazemos uma vistoria de habilitação e uma de qualificação e passamos a pagar integralmente os recursos, evidentemente, desde que as normas estejam atendidas. Hoje são 562 UPAs funcionando em todo o país que resolvem a maior parte das emergências e urgências médicas. As unidades possuem raio-x, eletrocardiografia, laboratórios para exames e leitos de observação. A UPA fica instalada, é um equipamento de saúde instalada, numa rede de atenção à saúde regionalizada para atender a rede de urgência e emergência. É um equipamento intermediário entre a atenção primária e a atenção hospitalar. Seu Júlio estava sentindo dor na bexiga há uma semana. A situação se agravou e ele buscou atendimento médico nesta UPA no núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. O caso dele foi resolvido na própria unidade de saúde. Estou saindo com medicamento, estou indo para casa, tranquilo, fui bem, graças a Deus eu não tenho o que falar, fui bem atendido. O governo federal repassa mensalmente 1 bilhão e 700 milhões de reais para custeio de UPAs. Sem a ajuda, os municípios teriam dificuldade para manter o funcionamento das unidades. Essa ajuda é imprescindível para ela funcionar. Sem essa ajuda, realmente fica inviável onde a maioria das UPAs estão fechadas. O governo federal repassa mensalmente 1 bilhão e 700 milhões de reais para custeio de UPAs. O Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Instituto da Mama, promove durante as quartas-feiras do mês de outubro, o primeiro congresso para leigos em câncer de mama, para esclarecer dúvidas sobre tratamento, nutrição, reconstrução mamária, entre outros temas. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro lideram as estatísticas em incidência e mortalidade da doença. 10% dos cânceres de mama são hereditários, mas não são todos. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando, ah, mas eu não tenho ninguém na família, então eu não preciso me cuidar. Não é assim que funciona. Sendo mulher e cada vez mais idade, mais chance de ter câncer de mama. Quanto mais as pessoas e as nossas pacientes souberem que elas podem ter uma estrutura que possa, ela mesma se sentir tranquila internamente com ela mesma, não só a equipe de saúde, não só todo o atendimento externo, a estrutura familiar, enfim, né? Se ela mesma tiver recursos internos para lidar com isso, melhor ela vai se sair. Já no Hospital Ernesto Dornelles, o Outubro Rosa começou diferente. O hospital disponibilizou, sem custo, 150 mamografias e 50 ecografias. A ação lotou o corredor e dobrou o número de participantes em relação ao ano passado. Além dos exames, também foram disponibilizadas medição de pressão e orientação nutricional. Essa é a segunda edição da atividade. Até o final da manhã, 300 pessoas foram atendidas. O mais importante é do prevenir e se tratar, né? Por isso que eu estou aqui hoje, para passar pelos médicos, fazer os exames. A gente tem que se cuidar, né? Depois de uma certa idade. Nós temos aqui no hospital uma comissão chamada Pró-Saúde, que tem esse intuito de promover ações voltadas para a comunidade, com o intuito de promover saúde e colocar na vida das pessoas essa reflexão sobre a responsabilidade que cada um tem pelo seu autocuidado. No ano passado, a equipe fez três diagnósticos de mulheres com câncer de mama. Detectar em estágio inicial traz chance de cura de 90%. Por isso, é importante facilitar o acesso. As pessoas acabam tendo dificuldade de fazer os exames. Aqui a gente está vendo muitas pessoas que... Eu atendi paciente aqui hoje com 65 anos e é a primeira mamografia, né? Então, o acesso dificultado possibilita procurar já numa situação mais precária. O grupo Banco de Lenços de Capão da Canoa também foi até o hospital contribuir com a ação. Como nós não temos em Capão da Canoa o setor de Oncologia, então nós procuramos os hospitais de Porto Alegre e estamos entregando para mulheres em tratamento de câncer, de quimioterapia, para deixá-las mais belas. No Hospital Moinhos de Vento, as atividades serão realizadas até o dia 25, de forma gratuita e aberta à comunidade. No Ernesto Dornelis, a ação ocorreu apenas nesta quarta-feira. Mas na próxima sexta-feira, dia 5, às 10 horas da manhã, vai ocorrer uma palestra sobre sexualidade das mulheres afetadas pela doença. Não tem custo e não é necessário se inscrever previamente. E aí E aí E aí E aí E aí A decisão está nas mãos do Supremo, que ontem adiou a análise. Se os ministros autorizarem as chamadas candidaturas a bolsas, mesmo vencido o prazo de um ano antes do pleito, a decisão poderia ser aplicada às eleições do ano que vem por meio de liminar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, se antecipou e disse que o tribunal não tem condições de fazer valer a mudança. Daqui a pouco sai uma liminar, determinando que no Brasil se instale a candidatura a bolsa. O TSE está informando publicamente que nós não temos condições de realizar eleições com candidaturas a bolsa. Em nota técnica, o Tribunal Superior Eleitoral informou que a possibilidade desse tipo de candidatura para o pleito do ano que vem compromete a segurança da eleição brasileira. De acordo com o documento, mais de 80% dos softwares que vão ser usados já estão prontos e sendo testados. Retornaríamos, digamos assim, praticamente ao ponto inicial. Ou seja, nós perderíamos aí pelo menos um ano e meio de trabalho para considerar, digamos assim, alterar e incluir esse tipo de funcionalidade que não foi considerada no início dos trabalhos e apresentado nos requisitos legais. O Brasil é um dos países que assinou o Pacto de São José da Costa Rica. Um tratado internacional que garante a todo cidadão o direito de votar e ser votado, mesmo que ele não seja afiliado a um partido político. Mas a Constituição brasileira coloca a filiação partidária como um pré-requisito para a candidatura nas eleições. Em um parecer encaminhado aqui ao Supremo, o Ministério Público Federal disse que neste caso prevalece a norma internacional. O caso chegou ao Supremo por meio do advogado Rodrigo Mesomo, que no ano passado tentou se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro sem ter partido e não conseguiu. Que não apenas eu, mas todo o brasileiro que queira possa ir ao pleito sem filiação partidária. Apenas 2% da população brasileira tem filiação partidária. Isto significa que os homens e mulheres de bem sentem repulsa pelos partidos políticos neste país. A maioria dos países do mundo já adota as candidaturas avulsas. Levantamento feito pela rede de informações eleitorais mostra que 4 em cada 10 nações permitem que candidatos sem partido disputem as eleições. Críticos do modelo dizem que ele enfraqueceria os partidos e acabaria ampliando a personalização na política. Em que os eleitores votam numa pessoa por ela ser famosa ou bem sucedida. O juiz Eduardo Cubas, que também adotou a causa, discorda. Isso já existe, é apenas uma questão de você oportunizar que isso seja deferido a todos. Na RCP, você acompanha séries de surpresa. Sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, sombra e água fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCP, Rede Comunidade de Televisão. Alô, amigos do nosso Jornal da RCT. Voltamos a falar aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul, de Capão da Canoa, dos estúdios do nosso Canal 6. Entre o mar e a lagoa, nós temos a nossa Capão da Canoa. E Capão da Canoa vive momentos muito bons, realmente momentos maravilhosos aí, com a chegada de muitos turistas. Temos aqui argentinos, uruguaios, paraguaios. Nós temos muitas pessoas que vieram participar de um grande evento. O Open de Patinação que está acontecendo no ginásio de esportes Otto Birnen. Além disso, também, muitos eventos a beira-mar. A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa está apoiando, através do secretário Ayubi, muitos eventos. E eventos, é claro, também, aquelas pessoas que vêm e trazem sugestões, ideias, para a ocupação da nossa Beira-Mar de Capão da Canoa. Um deles é o nosso Canal 6, a nossa rede litoral de televisão, que está auxiliando, promovendo muitos eventos. Dia da Criança, Semana da Criança. A Gelfis, por exemplo, que é uma das sorveterias mais requisitadas que nós temos aqui em Capão da Canoa, em vários pontos. Na CPÉ, está realizando uma promoção, uma super promoção, para as crianças e mesmo para os adultos, a R$ 2,00. Mas vejam só, na Semana da Criança, R$ 2,00 o sorvete. Vale a pena ou não vale a pena? Claro que vale a pena, é o Festival do Sorvete, no dia, na Semana da Criança, através da nossa Gelfis. Era o que nós tínhamos aqui, diretamente, de Capão da Canoa, dos estúdios do Canal 6. A emissora, aqui no litoral, que ocupa a sexta posição entre todas as emissoras da NET, em Capão da Canoa e também em Shangri-La. Daqui, Ângelo Galeardo, para o Jornal da RCP. A emissora, aqui no litoral, que ocupa a sexta posição entre todas as emissoras da Criança, R$ 2,00. A emissora, aqui no litoral, que ocupa a sexta posição entre todas as emissoras da Criança, R$ 2,00.